Muito bem, olá você que se liga aí no blog do Ivonaldo Filho, no canal do Ivonaldo Filho. Neste momento as equipes estão entrando em campo aqui no estádio municipal Beira Rio, onde vai ser um jogão de bola aqui no estádio Beira Rio, envolvendo as equipes do Ferroviário e também o Vasco do Cid Jardim, aqui de Carnaíba. As equipes entrando em campo nesse instante, a partida a bola vai rolar já já. A gente lembra que é um campeonato carnaibano, proporcionado através da Prefeitura Municipal de Carnaíba. E a gente vai com certeza acompanhar tudo o que está acontecendo aqui no estádio municipal Beira Rio. As equipes estão... se organizando para... todos os protocolos iniciais. Esta é a grande final aqui no estádio Beira Rio, como vocês podem acompanhar. A bola vai rolar daqui a pouquinho, tem os jogadores se cumprimentando. O estádio municipal Beira Rio está lotado, olha aí. Olha só, o estádio municipal Beira Rio está lotado aqui na cidade de Carnaíba. E a gente está trazendo todas as informações para você que está acompanhando o blog do Ivone Alto Filho, o canal do Ivone Alto Filho. E aí a equipe do Vasco do C de Jardim de Carnaíba. Essa é a equipe do Ferroviário. A porta tem até segurança.